O presidente Bolsonaro acaba de ser eleito presidente da república legitimamente pela maioria do povo brasileiro. E através desse momento que a esperança renasce para a construção de um novo país. O PT foi banido do poder para tirar de lá aqueles que se apoderaram para poder tirar dinheiro público para construir uma organização criminosa para financiar campanhas, financiar partidos e sobretudo financiar seus próprios bolsos. Por isso estamos agora com essa nova esperança, na certeza que vamos construir, se tivermos a capacidade de aqui ter uma articulação política adequada no Congresso Nacional para aprovar as grandes reformas. A começar da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma política para que o país volte a se reencontrar com políticas públicas adequadas para vencer os graves problemas na área da saúde, na área da educação e sobretudo na área da segurança. É esse o Brasil que começa a renascer e com certeza o Congresso não faltará com o seu apoio para que isto aconteça. Vamos ficar firmes e atentos para que não haja nenhum desvio da liberdade, da democracia, da Constituição e sobretudo que tenhamos aqui a paz. Chega do discurso do nós contra eles. Agora o discurso e a ação é em favor do país.